Sabe aqueles modão que a galera adora cantar? Pois é, hoje eu vou te mostrar aqui como tocar oito modões desses pra você detonar aí no violão. Fala, tocador! Tudo bem com você? Vinícius Carneiro aqui. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui deste canal. E no vídeo de hoje eu tô trazendo mais um pupurri aí pra você com oito modões sertanejos, com apenas três acordes e uma batida aqui no violão pra você detonar aí na sua reunião com a família, no seu churrascão no final de semana. Todo mundo vai cantar junto. Então já vai deixando o like aqui no vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho das notificações. Se você tá chegando aqui no canal pela primeira vez, esse canal é especializado em ajudar você, iniciante no violão. Então se inscreve porque você não vai se arrepender. Já se inscreveu aí? Beleza, então vamos pro vídeo. Olha, eu já fiz um vídeo aqui no canal com um pupurri aí de nove sertanejos universitários com poucos acordes aqui no violão e a galera gostou muito. Vou deixar aqui no card pra você conferir se você ainda não assistiu, tá? Nesse vídeo eu vou te mostrar aí outro pupurri de modão sertanejo, tá? São oito músicas aqui pra você tocar com apenas três acordes e uma batida que vai ser a batida de Guarânia, beleza? Então assiste o vídeo até o final pra você aprender a tocar todas essas oito músicas. A batida que a gente vai utilizar pra tocar, como eu disse, é a batida de Guarânia, que é essa batida aqui, ó. Como é que você vai fazer pra executar essa batida? Você vai fazer o seguinte, você vai tocar uma vez pra baixo com o seu polegar, tá? Depois você vai tocar uma vez pra baixo com todos os dedos aqui, fazendo o que eu chamo de movimento de prancha. Depois você vai tocar mais uma vez com o polegar e duas vezes com o movimento de prancha. Então fica assim, ó. Polegar, prancha, polegar, prancha, prancha. Repetindo vai ficando assim, ó. Então esse é o ritmo de Guarânia, tá? Que é muito utilizado pra tocar modão sertanejo. Inclusive tem vários vídeos aqui no canal onde eu aborto melhor, mais detalhadamente, essa batida de Guarânia. Eu vou deixar aqui no card também, pra você assistir lá se você ainda não viu. Bom, pra tocar todas as oito músicas que vão ser tocadas seguidamente, o pupurri é quando a gente toca vários trechos de músicas, né, seguidos aí. Músicas parecidas com os mesmos acordes, com a mesma batida, né, com o mesmo ritmo. A gente toca todas seguidas. A gente chama isso de pupurri. Pra tocar esse pupurri aqui, a gente vai utilizar o acorde de Ré maior. O acorde de Lá maior. E o acorde de Sol maior. Tá? A gente vai utilizar esses três acordes em todas as músicas. E você vai poder ficar um bom tempo tocando todas essas músicas aí, beleza? Porque se você tocar as músicas completas também, elas vão manter sempre esse mesmo padrão aqui dos três acordes. O que vai mudar vai ser a velocidade da batida, por causa do andamento das músicas, tá? E às vezes aqui, a ordem da troca de acordes. Mas eu tocando aqui vai ficar fácil de você entender e vai ficar fácil de você conseguir aprender também, beleza? Então agora eu vou tocar todo o pupurri, todas as oito músicas seguidas pra você acompanhar. Lembrando que aqui na descrição tá o link do Tocando Fácil Online, tá? Que é o meu curso completo de violão pra iniciantes. Se você ainda não conhece, você tá perdendo tempo. Lá no Tocando Fácil Online tem todo o material que você precisa pra aprender a tocar violão desde o nível zero, tá? Mesmo se você nunca tocou violão, o Tocando Fácil Online vai te ajudar. Então eu vou deixar o link aqui na descrição pra você conhecer. Vamos lá, vamos tocar o pupurri completo agora. Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra guarda-viseiro e ao lado um grande mangueirão De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Vira a madrugada, quando a passarada fazendo alvorada Começa a cantar com satisfação Arrei o meu coração, arrei o burrão, cortando o estradão Saio a galopar e vou escutando o gado berrando Sábia cantando No Jequitibá Viajando pra mato, grosso aparecida do tabuado Lá conheci uma morena que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena por Deus, confesso desconsolado Mudei o meu jeito de ser, bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Eu quero que risque o meu nome da sua agenda Esqueça, esqueça o meu telefone, não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu tédio, quando seus amores não lhe satisfaz Lá vai uma xalana, bem longe se vai Navegando no remanso do rio Paraguai Ô xalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor Oxalana, sem querer Tu aumentas minha dor Nessas águas tão serenas Vai levando meu amor No recanto onde eu moro É uma linda passarela O carinho jogando acedo Bem pertinho da janela E eu levanto quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus de sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Nesta longa estrada da vida Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Alcançando o primeiro lugar Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Quem chora no meu ombro Eu juro que não vai embora Que não vai embora Que não vai embora Porque gosta de mim É isso aí Agora dá pra você pegar Todas essas músicas aí Esse purpurri E tocar no seu churrascão No final de semana Com a sua galera aí Com a sua família Com os seus amigos Que vai fazer o maior sucesso Se você gostou aqui do vídeo Deixa o like Deixa um comentário aqui embaixo Me dizendo o que você achou Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E me segue lá no Instagram Arroba Vini Carneiro Sempre tem conteúdo bacana por lá também Eu te vejo aqui Em um próximo vídeo Valeu!